E aí pessoal aqui é o Paloma estou jogando nas ranqueadas feitando um rio que subir ali sozinho achar que ele ia pular ajeitar ele já que veio para cima da meu pilão aproveitando eu preciso tomar uma medida que chega rápido ali agarra ele com tudo e acaba com essa palhaçada toma aqui minha mãozinha toma meu golpe de novo clássico aqui puxa vida farofa o Will está foda ele está dominando as ranqueadas ele é um personagem bom gosta de agarrar de dar a Hadouk tomou a distância para poder dar Zang F tem algumas alternativas de sair daqui desse Hadouk que é dando a cabeçada dando Veskill dando Lariate é uma das opções ou pular né mas tem que ficar atento quando quando pular não tomar um Shoryuki ai Wilson eu te pego cascudo não puxa tudo bem descascudo não fica aqui atento é o final aqui como assim vai pulou ai sozinho tá vendo pfff eu dei o meu agarrão de urso também não foi eita eita deu agarrão de sozinho também que faz o o desespero viu fica lá passou para cá por quê pfff pfff só falta um risquinho para sua vida ai precisa ficar esperta aqui gente não não taca esse V Trigger aqui toma que eu toquei o meu uhuuu esse V Trigger dos Zang F é muito bom vai vai ficar indo para trás para dar o Hadouk dele vai ficar indo para trás para dar o Hadouk dele foi bonito o combo mas chega não Rio chega né Maria fica quieto tá toma aqui o meu golpe toma vai que eu não acabei de volta toma to agarrou do Hudson não ele me agarrou de novo não ele me agarrou de novo toma não vamos lá vai farofa não ia dar eu vilão haha toma não ele foi dar o o Hadouk dele vem na cara do Zang F que aparece ai ai deixa eu ficar pensando atenção aqui gente começou com esse Hadouk ele treinou bastante na praia a situação de Hadouk dominou o Hadouk eu sou o protetor da Rússia que manzada vem aqui só falta mais um agarrão vem vem veio ah esse golpe baixo eu não gosto dessa rasteira dele também olha dei minha cabeçada na magia ainda hein nem parou a magia é tão forte tá pra eu ah Wilson eu chego perto de você não não pra você ir nesse canto ali ver se você fica quieto bom de novo meu golpe garrão do urso quer ver que ele vai pular quer ver fica ai vai pular né pula não hahaha e é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal deixar seu like e comentar então até mais tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.